Eu vou apresentar o meu projeto de distinção científica. O meu tema foi o debate brasileiro da infundemia, uma análise da discussão sobre a desinformação da Covid-19 no Twitter. E eu fui orientada pelos professores Liliane Machado e Fábio Pereira, da FAC. Para introduzir, a gente está tratando aqui da desinformação científica como tentativa de disseminar informações falsas descontextualizadas na pandemia da Covid-19. E a gente também trata bastante aqui do impacto no combate a essa desinformação científica no próprio combate ao coronavírus. Então, são coisas que estão relacionadas. Aqui a gente vai utilizar a plataforma Twitter para fazer essa pesquisa, por ela ter sido comprovadamente espaço de debate público muito grande no Brasil. E com os objetivos são investigar como é que funciona essa discussão sobre a desinformação científica no Twitter e, assim, contribuir para o mapeamento dos principais atores, das principais temáticas que estão envolvidas nessa discussão. Na metodologia, a gente utilizou análise de redes sociais e tiramos a nossa amostra por meio da plataforma Postman e do Twitter API, que seria ali uma interface de programação. Utilizamos as palavras-chave COVID e coronavírus, intercaladas com desinformação, infandemia e fake news. E os quatro períodos pesquisados, que são referência de uma pesquisa da pesquisadora Pamela Paz Garcia, da Argentina, e também do Fábio Pereira, que é professor da ONB. Então, os períodos são, no primeiro, os 15 dias seguintes à declaração da OMS sobre a infandemia, quando a América Latina se tornou empecinta da pandemia, quando a vacina Sputnik foi aprovada pelo governo russo e outras vacinas chegaram ao teste final, que é o teste da fase 3, né? E quando a vacinação começou, de fato, no Brasil. Foram mais de 13 mil tweets coletados, coletamos apenas tweets em português, e dessa amostra, nós recortamos os 80 tweets mais compartilhados de cada período ali, no caso, os 20 de cada período, para fazer uma codificação manual, classificando o autor por nível de identificação, por setor e por origem, além também de classificar as temáticas. Depois disso, a gente também realizou um cruzamento de dados para ter informações mais claras. Nos resultados, a gente percebeu que a maior discussão foi quando a América Latina se tornou empecinta da pandemia, mas a gente teve uma maior densidade de interações em cada tweet quando a vacina Sputnik foi aprovada pelo governo russo e os testes finais de outras vacinas começaram. Nas amostras dos 80 tweets mais compartilhados, a gente tem que um pouco mais que metade delas tem autoria pessoal e 45% são instituições, como empresas e órgãos públicos. Na classificação das origens, nós temos que 35% são de perfis relacionados ao jornalismo e que 13,8% são de decisores políticos, ou seja, políticos, de fato, pessoas que estão presentes em movimentos, em partidos também, etc. As contas acadêmicas e as contas de influenciadores e artistas têm o mesmo peso nesse impulsionamento da discussão, ambos com 8,8%. Na análise de conteúdo dos tweets, percebemos que 36,3% falam sobre crise, ou seja, a questão mais política do debate, a desinformação como um problema público, um problema político, e 30% falam sobre as fake news, quais são as fake news, fazem a checagem das fake news, informam, alertam o público sobre as fake news. No cruzamento, a gente percebeu que a mídia é mais focada nessas informações falsas, mas que os decisores políticos são mais focados na politização. Para concluir, a gente percebeu que a vacina tem muita influência no debate ainda, dado histórico de movimentos de antivacina e tal, é um ponto que faz com que as pessoas discutam mais o assunto da desinformação. Temos a predominância de empresas e organizações de administração pública nos tweets mais impulsionados, o que alerta também uma falta da participação do cidadão ali. Percebemos como é que funciona o papel do jornalismo na pandemia, ele está ali mais focado na checagem, claro que ele debate também a questão da crise, a questão das relações internacionais, etc., mas ele está mais focado na checagem, na informação e no alerta sobre as fake news de fato. A mídia, portanto, tem um maior alcance do que contas políticas ou qualquer outra coisa, mas a politização do debate, no geral, é muito grande, está muito presente. Como a gente viu, falta alcance do meio científico, falta que esse meio científico, pesquisadores acadêmicos, etc., impulsionem mais o debate da desinformação científica no Twitter. E, por fim, a gente percebe uma necessidade de ampliar essa pesquisa para outros recortes temporais, para outros marcos da Covid-19, e também para outros assuntos, assim, podendo incluir a sanção de crianças, etc. Obrigada, é isso. E aí Obrigado.